Música O Portal AgroLink está no Paraná, celebrando os 10 anos da Brasmax e hoje o Santiago do Stéfano, diretor executivo da empresa, está assumindo a sua posição. Então, Stéfano, nos conta um pouquinho mais sobre as perspectivas assumindo a sua função. As perspectivas aqui são enormes, a verdade é que um sempre se sorprende do crescimento que tem Brasil e dos espaços que há aqui no Brasil, que depois de 10 anos de trabalho, de bom trabalho, onde ficamos bem contentos, ainda temos boa expectativa de seguir crescendo, de seguir explorando novas regiões e realmente de que Brasil siga mantenendo como um dos motores da YDM a nível mundial. Assim que realmente a expectativa é boa e estamos muito contentos com o negócio aqui e realmente creemos que estar aqui foi muito, muito importante para nós como empresa global e realmente sempre que venimos temos grandes satisfações. O Santiago já fazia parte do grupo na Argentina. E agora como diretor executivo, como vê o mercado da agricultura aqui no Brasil? O mercado da agricultura no Brasil, o acho que é o mercado que mais potencial tem. Se bem pode haver acontecido no Cerrado, no norte do Paraná, no norte do país, campanhas que não foram tão boas. O acho que a agricultura é, incluso dentro do Brasil, que está ficando no tão boas de sua economia, agricultura é uma indústria que segue empujante, que segue sendo competitiva, não só no Brasil, mas no mundo inteiro e que realmente é a indústria que, em minha opinião, vai empujar o Brasil e vai seguir crescendo. O Santiago do Estefano assumiu a posição de diretor executivo da Brasmax, Aline Merladete, para o portal Agroelink. O Santiago do Estefano assumiu a posição de diretor executivo da Brasmax.